E a Ferpan também está presente na AgroTins 2024 com um stand moderno, com vários equipamentos, maquinários para poder investir na agronegócio também, na agricultura e também no agronegócio. E para falar sobre esse assunto a gente está aqui agora com o proprietário, o Sr. Ivan, que vai falar para a gente. Sr. Ivan, qual a importância da participação da Ferpan na AgroTins 2024? A AgroTins é um marco para nós. Todo ano estamos juntos. Eu fui o primeiro expositor da AgroTins, acho que foi o primeiro expositor da AgroTins. E para nós a gente marca isso aí como uma data muito festiva. Então a gente está aqui mostrando tecnologia, mostrando inovações, mostrando novos produtos e fazendo negócio. E fazendo amigos também, é claro. E o stand aqui da Ferpan na AgroTins, quem passar por aqui vai ter alguma palestra, alguma informação, alguma coisa de sentido para quem passar pelo stand da Ferpan? Primeiro a gente tem aqui vários demonstradores de produtos. Então nós temos aqui demonstração de máquinas a laser, máquinas da bateria, da Steel, máquinas da Bosch. Então estamos aqui com as indústrias também presentes. Então quem vier aqui vai conhecer novos itens e demonstrar realmente o produto funcionando. Valeu, obrigado Sr. Ivan pela entrevista. Então você que estiver passando aqui pela AgroTins, faça uma visita aqui no stand da Ferpan para você conhecer aí essa nova tecnologia também para o agronegócio, também para a sua casa com máquinas. Várias coisas que tem aqui você pode ver no stand da Ferpan aqui no AgroTins 2004. Eu volto com você aí no estúdio.